o amor Oi vem aqui tá sem o quê hoje eu quero aqui em cima da mesa chega hoje tu endoidou de vez foi porque a gente tá pesada aí para tu quebrar essa mesa e dar um prejuízo grande e se machucar precisa tomar esculachada e chega precisa tomar esculachada e chega não vai quebrar a mesa nenhuma vai sim você tá pesada eu tô aqui em cima é uma fantasia tu sabe realizar fantasia de doido não é de doido não é fantasia eu tenho minhas fantasias você sabe que eu adoro fazer coisa diferente em ambiente diferente e eu já queria aqui em cima da mesa não é fantasia não isso é loucura meu Deus do céu que eu fiz para merecer uma humidez uma humidez né bonito e gostoso um homem desse que não me satisfaz em nada loucura tô fora nenhuma fantasia simples dessa tu consegue me satisfazer pelo amor de Deus deixa de besteira deixa de torno e vem para cá não tem negócio assim ó vai fora desiste de tudo eu desisto E aí